Olá, pessoas! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Acabou! 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 Gente, finalmente esse medo acabou! Brincadeira! Bem, gente, muito obrigada a todo mundo que me acompanhou esses 31 dias. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo fazer esse VEDA. Eu só tenho que agradecer muito realmente a todos vocês. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem está no Projeto Rapunzel e que quer deixar o cabelo longo e lindo. Vamos lá? Bem, gente, apesar de eu estar na fase de cabelo mais curta da minha vida, eu já vivi bastante para saber dos produtos e técnicas que fazem o seu cabelo crescer com mais facilidade. Não deixe de cuidar do seu cabelo de forma alguma. A partir do momento que você cuida bastante do seu cabelo, ele vai ter um retorno de brilho, maciez e também crescimento. Então, hidratações caseiras são muito legais na vida de qualquer pessoa, principalmente porque são fáceis e baratas de se fazer. E umectação é uma boa também. Já tem vídeo de umectação aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês também. Mas basicamente você não precisa necessariamente seguir o cronograma capilar. Mas caso você queira fazer um cronograma baseado em hidratações e umectações, vai auxiliar e muito no crescimento do seu cabelo. Algo que é muito importante também é que você massageie o seu couro cabeludo. Às vezes a gente não tem muita paciência de ficar fazendo hidratação ou de ficar cuidando do cabelo. Mas para você que está no projeto Rapunzel, isso é essencial. Alguns óleos no nosso cabelo só são liberados a partir do momento que a gente faz massagem ou esfoliação no couro cabeludo. Então, se você está lavando o seu cabelo, mesmo que você não vá fazer uma hidratação, na hora que você passa o condicionador, perca uns 3 minutinhos ali só massageando o seu couro cabeludo para liberar todos os componentes que a sua raiz possa liberar. E quando você for fazer algum tipo de hidratação, você pode fazer alguma hidratação que contenha algo esfoliante. Como café, açúcar, ou existem produtos mesmo que já vêm com algo esfoliante. É muito importante ressaltar que apesar que você queira que seu cabelo cresça logo, você não pode usar esfoliante sempre. Na verdade, o recomendado é de 15 em 15 dias ou até um mês. Porque esfoliar demais o couro cabeludo não é saudável, mas é essencial para o crescimento do seu cabelo. Uma coisa que é muito importante também, que ninguém quase faz, ou que a gente fala para os outros fazerem e não faz, é lavar o cabelo com água fria ou morna. Eu sei que no inverno é meio difícil e tudo mais, mas a água quente é muito prejudicial tanto para a nossa pele quanto para o nosso cabelo. Ela vai tirar algum tipo de oleosidade que seu cabelo com certeza necessita, além de deixar os fios super opacos. As marcas estão lançando vários produtos que auxiliam no crescimento do cabelo, geralmente conhecido como produtos bomba. É muito legal isso da parte das marcas e é muito interessante mesmo, esses produtos realmente funcionam. Lógico que depende de cada organismo, de cada tipo de cabelo, e de como o seu cabelo está saudável ou não. Mas esses produtos são realmente bem-vindos nessa hora de crescimento. O que é muito importante ressaltar é que tem algumas pessoas dizendo que estão usando esses produtos e está acontecendo ao contrário, o cabelo está caindo, está tendo bastante queda. Por esses produtos conterem várias vitaminas para auxiliar no crescimento do cabelo, às vezes você lava o seu cabelo, hidrata ou cuida do seu cabelo só com aquela linha específica, e aí é muita vitamina para o cabelo. Lembra que eu já disse no cronograma capilar e em outros vídeos que quando você passa muito produto que seja bom para o seu cabelo, às vezes pode acontecer o processo reverso? É justamente isso que acontece se você usa muito esses produtos para crescimento de cabelo. Então uma dica que eu dou é que você use sim esses produtos, mas que você alterne com outra linha que você tenha que não seja tão vitaminada assim. Assim o seu cabelo realmente vai crescer, não vai quebrar e vai ficar super saudável. Algo muito bom que eu posso comprovar que realmente cresce o cabelo são pílulas para crescimento. Algumas pessoas usam pantogar e outros tipos de pílula. Eu ganhei essas pílulas daqui da Luminous Hair. São pílulas que você toma diariamente, em cada potinho vem 30 pílulas, então dura certinho um mês. O recomendado pela marca é você usar pelo menos 3 meses para você ver um resultado realmente excelente. Mas com um mês tomando essas pílulas, eu notei o crescimento do meu cabelo exorbitante. Lógico que agora eu cortei o meu cabelo, mas eu postei uma foto lá no meu Instagram, se vocês quiserem acessar, as minhas redes sociais estarão aqui no box de informações. E em um mês, o meu cabelo cresceu demais. Então caso você tenha condições e você queira usar produtos para auxiliar no crescimento do cabelo, é uma alternativa bem legal. Lembrando que produtos bomba e produtos que auxiliem no crescimento do cabelo, como essas pílulas, são totalmente dispensáveis. Mas as outras dicas que eu dei para vocês, dá para vocês fazerem na casa de vocês, sem gastar muito, com produtos que provavelmente vocês tenham em casa, que vão deixar os seus cabelos saudáveis e com certeza com um crescimento mais acelerado. We are the champions, my friends. Gente, você acabou o vídeo? O que eu vou fazer na minha vida agora? Não tem mais vídeo para filmar, não tem mais vídeo para editar. O que eu faço agora? Me diz. Bem, gente, como eu disse no começo do vídeo, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam. Foi muito, muito legal passar esses 31 dias aqui com vocês. Foi realmente uma superação para mim, porque eu nunca tinha nem filmado sozinha. Quem dirá editar um vídeo sozinha? Para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, Sataniel, que é meu amor, que me filma, que me edita, que sobe os vídeos no YouTube. Então foi muito legal essa experiência de eu fazer esse lance só eu aqui com vocês. Eu acho que a gente se tornou muito mais íntimo. E uma coisa muito legal que eu tenho para falar é que como vocês gostaram muito desse formato, agora às quintas-feiras também teremos vídeo! Êêêê! Sim, gente! Eu vou continuar filmando para vocês e teremos vídeos filmados e editados por mim às quintas-feiras, 8 horas da noite. E aos domingos, às 10 horas da manhã, continuarão os vídeos filmados e editados pelo Sataniel. Enfim, meus passarinhos estão cantando. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse VEDA, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Aliás, muito obrigado! Nosso canal cresceu bastante, gente! Tem muita gente nova por aqui. Muito obrigada a todos vocês! Sejam muito bem-vindos! Em abril tem mais VEDA! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Yes! Finalizamos! Finalizamos! Acabou o VEDA! Acabou o VEDA! Hã? 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 Hã